E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a esse mais delicioso e possível segunda parte das rachas do serviço da Flicka. Já vi, estou aqui com o Drizzy aí, o Marcos também tá no seu estado, você não tá? É outro dia já, gente. É outro dia. É outro dia. É outro dia. Já estamos descansados, já estamos bonitos, já tô cheiroso. É, não tô descansado não, não tô cheiroso, não tô alimentado, tô nada. Acordei e falei, vou gravar, toma café, toma banho, foda-se, eu vou gravar, gravar, gravar. Eu tô batendo na sua porta, ó o mordomo abrindo a porta pra mim de novo. Eu não sou um mordomo, você me respeita. Vai tá da hora essa porra, eu preciso mudar minha roupa, véi. Ó a roupa do Drizzy falando alguma coisa, ó de drag queen esse pôr. Mano, eu sou muito estiloso, véi. Essa mina aí, mesmo ela não gostando de homem, ela tá me paquerando. É o estiloso que eu tô. Como é que ela falou que você não gosta de drag? Oi? Oi? Eu tô muito louco, tio. Então, a gente tá indo pra parte 2, galera. Quem viu ontem a parte 1... Ontem não, hoje ainda. Agora é pouco. Ô, você viu que a gente tava achando que tinha explosivo dando aquela porra ali? Era um canetão que tinha dando aquela maletinha. É, era uma maleta de canetas. Tudo bem, né? Ali ó, a gente já fez o serviço do Flika análise, se você não viu. O vídeo já foi hoje pro ar. Hoje ou ontem, hoje. Foi hoje. E agora a gente vai fazer a segunda parte do serviço do Flika... Ah, podia dar pra cortar isso aqui, hein, viado? Caralho, os caras enfiam a cutscene. Mas dá pra cortar na edição, olha só a mágica. Não cortei. Outra gente tá trocando ideia. Mentira. Mentira, não. Imaginem os menes, tá? Só pra falar pra vocês, a gente tá num processo aqui muito mais sério de gravação hoje, né? Muito vídeo, muito vídeo... Analisativo. É assim que fala? Ah, vídeo... Analis... 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 Então vamos lá. Cara, um dia eu passei... Eu vazei uma informação faz uns três meses falando sobre esses stickers aí. Os caras falaram, ah, nada a ver, Patife, tá viajando. Falei, é sério? Viu, não acredito no Patife? Seu cabeça de batata. Batata. Pão de batata. Oh, eu não aguento mais ver o Lester, já. Não aguento mais a cara dele, já. É, mostra o meu pinto, mas não mostra o Lester, viado. Do caralho. Aí, ó. Serviço da Fleika Kuruma. Kuruma. Ai, puta que pariu. Não tá deixando eu selecionar ainda agora, porque eu tenho que ler o tutorial. Vai, 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 vai. Seleciona aí. Não tá deixando, meu. Eu quero... Põe, eu quero 99%, hein, mano. Tá. Isso aqui é 99% do quê? Do meu pinto dentro do seu bumbum? De todos os... Opa, vamos com calma aí, né, gente? Então, eu tive notícias aí sobre o pagamento do primeiro Heist já, hein? Você que falou, né, Diego? O que que tem o pagamento do primeiro Heist? Que é bem bosta? Que é bem bosta. É, esse primeiro Heist aqui é só um meio que um tutorial, tipo, uma introdução pros Heists. É. O Heist começa mesmo no segundo, que eu acho que é ter que resgatar alguém de uma prisão, alguma coisinha. E só o tutorial até agora já teve 30 minutos, viado. É. Vai, mano. Seleciona os negócios aí, viado. Não deixa. Tá travado. Quando o golpe estiver completo, mimimi. Aí, ó. Como líder do grupo, você tem que dar o cu. Caralho. Opa. Eita. Eita, que delícia. Né, cara. Tá. Já dá pra ver ali que o quadro vai ter mais uma divisão mesmo, né? Serviço da Flick Akuruma. Selecionei. Estamos indo para o golpe, jovens. Eu estou tenso. Estou tenso, Drizzi. Isso ocorre mais nada. O que que nós vamos fazer agora? Então, agora a gente vai arrumar o carro de fuga pro serviço do Flick. Eles estão sendo vigiados por um equipe do Silvio. Eu quero um carro de fuga. Beleza. Vamos colocar difícil, né? Porque eu e o Drizzi somos hardcore nessa porra. Não, vamos. Nossa, coloca difícil que eu já acordei empurradão, viado. Roupa do golpe. Tem da seleção e traje salvo do jogador. A gente vai colocar o quê? Da seleção, né? Traje de escolha da equipe. Da hora, a gente vai poder escolher o traje. Serra de metralhadora. Eu começaria logo aí já, porque eu quero matar as pessoas. Calma, a gente está analisando. A gente está mostrando os detalhes aqui. Não é que não é analisando, mano? Que bagulho é tiro porra de pôr. Estilo de traje. Rua. Porra, sou um marginal, viado. Casual. Rebelde. Vamos rua. Vamos rua. Deixa eu ver. Opa, rua novata aqui. Ficou louco, tio. Estilo da máscara. Ah, dá para colocar o estilo da máscara também, velho. Caralho, que foda, viado. Eu coloquei o saco de papel, viado. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos dar a mesma máscara. Eu vou de casual, porque eu não sou bandido ainda não, mano. Eu estou aprendendo a lidar nessa vida aí ainda. Você é da puta. Está nível 220, tirado a criminalidade. A criminalidade, desculpa. Vé, putz. Só escolhe a máscara e me fala. Vou lidar com a máscara tal, estilo tal. Eu vou de CJ no bagulho. Cadê a calça do CJ? Tá, então beleza. Não tem CJ, mano. Vou assim, ó. Vou assim, ó. Estilo de máscara. Vou de rola. Vou com uma camisinha na cabeça. É estilo bandido, essa porra aí? É, balaclava. Demorou. Vamos igual. Vamos igual, moleque. Para o bagulho que você tem, esse tiozão. Não, vou lá que é a múmia. Vou de múmia. Vai, bora, bora, bora. Ah, pode escolher o veículo também. Que veículo que você quer? Tem um Entity. Você, a gente é Entity Beat, né? Cadê? Eu vou de Entity. Vamos de Entity. Demorou. Puta, que louco, moleque. Não, de turismo R eu fui. Eu acho. Não sei do que eu fui. Você tem doença se for de turismo. É que não deu tempo de começar. Você está com... Oh, da hora. Cada um... Cada Raid dá para fazer com uma roupinha. Ó, meu Entity já está aqui já, moleque. Vou gritar louco. Cadê o meu carro? Aqui, ó. Meu turismo R aqui. É, beleza. É, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, mano. Nossa, a gente é milionário, né, velho? Eu podia estar matando, estar roubando e eu estou mesmo. Então, o da hora é que, assim, né? A gente tem um Entity e um turismo, mas a gente quer roubar uma porra de um Kuruma. Pô, Kuruma é bala, hein, mano? Nem sei qual que é o Kuruma, não lembro. É o blindado, viado. Blindão. 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 Nossa, moleque, estou a milhão aqui pelas ruas de Los Santos e ninguém me segura. Ninguém pode me impedir agora. Estou ansioso. Oi, eu estou ansioso, tudo bem? Eu quero saber o que vai acontecer aqui. Ó, você viu que você colocou o bagulho no edifício? A gente não tem vida, né? Ah, tá. Você morre uma vez, acaba. Então vamos de longe ou vamos chegar já chutando pau aqui? Ah, mano, chega. Se você morrer, relaxa que a lenda continua viva aqui. Tá, é o estacionamento. Eu vou na moralzinha, não vou de carro aqui, não. Eu vou na moralzinha, mano. Não, 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 não. Você vai subir tudo isso aqui a pé, você vai retardado. Ó você, esse idiota. A gente tem um sinal, a Tati acabou pra fazer o bagulho. Então, mano, mas não tem ninguém aqui, porque é lá em cima que começa a Tati. Porque você quer subir tudo isso a pé, vai levar três anos. Mas não é tão grande assim, pelo amor de Deus. Pô, são quatro andares, viado. Caralho. E eu acho que nem tem... Ah, ó, tá falando pra colocar a máscara. Você colocou a máscara, viado? Eu tô de máscara. Eu não tô de máscara. Não, não tô não, não tô não. Pera aí, inventário. Acessórios. Olha que da hora, tem os headsets. Demorou, eu coloquei a bala clava aqui, ó. Ah, é, eu tô de múmia, viado. Demorou, eu também tô pronto. Será que é isso aí, se a gente chegar ali na moral, os caras vão perceber a gente? Ah, mano, eu tô bem suspeito. Vamos lá, vamos lá, a gente não faz nada. Vamos tentar roubar o bagulho na moral. Tá rolando só uma festinha aqui. Chegou a múmia, galera. E aí, como que vocês estão? Tão beleza? Meu estilo aqui, 2016, verão, aí vem, vem com muito, vem com muito... Eles tão olhando pra mim. Eles tão me mandando embora. Eles tão olhando pra mim também. Eles tão me mandando embora. Eles tão me mandando embora. Eu acho que eu vou voltar ali e vou matar geral. Eu acho que os caras olhando de bem. Espera que eu vou voltar aqui. Você tá escondido aí? Tô escondido aqui atrás do muro. Olha o que você fala. Mano, olha... Ih, ele tá montando uma arma pra mim, viado. Ah, então vai, véi. Começou, viado. Aí, ó. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Caralho. Ih, rapaz. Eu já matei seis aqui, hein, mano. Eu já matei três aqui também. Opa, quatro. Matei geral. Nossa, eu matei muito, véi. Nossa senhora, como eu matei. Os caras não fazem ideia de o que eles tão mexendo, né, viado? É, mano. O cara tá mexendo com a múmia, viado. Tá, demorou. Já peguei o Kuruma aqui, moleque. Caralho, o Kumura blindadão. Deixa ele junto, deixa ele junto. Vem, 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 vem. Demorou, se embora. Nossa, que louco. Tá, a primeira missão é bem fácil, hein, viado. É, por enquanto, né, a gente tem que só roubar um carrinho. Aqui, mano. O salto tá fechado, viado. Então vai pela esquerda aí, ó. Vai que tá chegando, tá chegando a gente. Ai, alguém deixou um carro aqui no caminho, tá me atrapalhando, viado. Peraí, peraí, volta ali, volta. Ah, mas o carro é blindado, né, ninguém vai acertar a gente. Ai, 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 ai. Você, ó, pegou o tiro em você? Pegou. Não, na verdade não, mas eu assustei, viado. Aí, ó, os caras tão tirando mais, mano. É blindado, viado. É blindado, viado. Todas. Deixa os caras mandar granada. Todas. A gente mata com a bunda do carro de frente de mão aqui, velho. A gente rebate o bagulho. Eita porra, cagarranta. Isso, é assim. É, o carro é blindado, mas desse jeito, assim. Eu tô achando o caminho pra ir embora. Sai, seus puto. Demorou. Moleque, olha o bagulho já tá louco, tio-san. Meu Deus. Ah, vamos fechar aqui. Calma, calma, calma. Cadê minha... Putz, os caras tiraram minha C4. Não vou poder usar C4 nessa porta. Então vamos por a pneu. Por a pneu, eu sou lenda, moleque. Socorro, tô cercado. Caraca, mano. Olha isso. Corre, corre, patifinho. Corre, patifinho. Deve ter deixado eu dirigir, né, mano? Ah, fazer o que, né? Você ficou lá moscando? Vai tomar início aí na missão. Sou raio, estou reiniciando raio. Caralho, esse cara é chato, mas vem jogando carro pra cima, velho. Olha, o cara tá falando que eu danifiquei o carro. Carro, você tá achando minha rola, Alessio, filha da puta. Porra, vai se foder, mano. Roubamos dos mexicanos, o bagulho lá. Os mexicanos, tudo, ao invés de tá comendo taco, tão matando na gente, mano. Vai se foder. Tão o México inteiro atirando na gente, nessa porra. É, mano. O cara vem reclamar que tá danificado o carro. O bagulho é blindado, mano. Blindão, viado. Ah, não dá nem pra atirar. Que merda, hein. Eu não posso atirar, por que você pôde atirar e eu não pôde? Porque você tá dirigindo, segurando o primeiro lugar, né, gente. Como que alguém vai dirigir e atirar ao mesmo tempo? Mas eu sempre fiz isso. Que absurdo. A peça tá por aqui, ó. Porque agora nos sites a Rockstar tá querendo dar uma aula. Nossa, moleque, que louco, hein, tio. Nossa, se eu pego essa mulher, hein, mano. Taca ali a pica. Ela faz, ela aprende a lavar a louça rapidão. Eita. O Lester falou que ele passa na nossa casa na hora que estiver pronta, é isso aí? Puta que pariu, que foda que foi isso, viado. Olha aí, platina. 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 Platina é melhor do que ouro? Ah, depende do teu ponto de vista, né? Não é, não, né? Acho que sim. Melhor do que ouro só eu. Não, acho que melhor do que ouro só a gente namorando. Vem cá, dá um abraço, amor. Então, eu tô aqui. Vamos com calma, né, querida? Oi, vamos. Bom, galera, então vocês viram a primeira etapa fácil. Não teve nenhuma dificuldade, né? Porque depois o carro é indestrutível, ou quase, pelo menos. E... Porra, já começou irado, né? O loading gigante, como todo GTA. Já começou pica, viado. Já começou pica. E agora a gente tem a terceira etapa. E eu não faço ideia de se a terceira etapa ainda é planejamento. Ou se já é a Heist em si. Já é, provavelmente é a Heist. Mas vocês vão ficar sabendo aqui no canal ainda hoje. Porque hoje tem vídeo... Ó, pelo que eu anotei aqui, é vídeo 11 e meio de 30, que já foram, né? Dois. Agora esse aqui é as 14, depois 15, 30, 17, 18, 30, 20, 21 e 30 e 23. Então é vídeo pra caralho. Então não saiam do canal hoje, beleza? É isso aí. Muito obrigado por terem assistido. Mais esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Ó, ó, posso fazer um mercer aqui, ó, Patife? Se você quiser descobrir como que pega esse carro brindadão aí no meu canal, que vai sair de manhã já, e é nóis. Muito obrigado, Patife. Eita, você é muito mítico, hein, rapaz? É nóis. Meu Deus. E hoje tem live, hein, seus viados? E hoje tem live, é. Oito horas, sete e meia, oito horas. Oito horas, oito horas, aqui no canal do Patife, lá no meu canal e no canal do São ao mesmo tempo. Live tripla, viado. Isso é uma live, hashtag... Caralho, passar... Nossa, cara. Mito nas rachas, moleque, porque o bagulho vai ser louco, Patife. Eita, foi isso aí, galera. Espero vocês numa próxima. O loading foi eterno mesmo, hein? Até nóis. Valeu. Fui.